Olá, olá, bom dia, bom dia, hoje 30 de julho, estamos aqui mais um dia na nossa rádio Web e vamos de história, a história de hoje do livro do Clóvis Bolvo a história de hoje tem o seguinte tema, o barraco da viúva o barraco da viúva Dona Mariana estava precisando de alguns reparos havia telhado quebrado, causando goteiras, madeiramento estragado, ameaçando cair e outros problemas de casa velha, era preciso retirar as telhas, trocar os caibos e ripas apodrecidos e pregar tudo o grupo de homens, quase todos vicentinos, reuniu-se logo cedinho para iniciar o trabalho puseram para fora os trates de cozinha, o catre, os colchões, o caixote grande que servia de armário o guarda-roupa, os banquinhos e outros banduleques enquanto os homens cerravam e batiam prego, as mulheres varriam, limpavam, remexiam os colchões e preparavam café para os homens a tardezinha, o conserto estava pronto, o material usado na reforma tinha sido ofertado gratuitamente a mão de obra também, Dona Maria, Mariana, pagou tudo com um comovido, Deus lhe pague os vicentinos voltaram para suas casas, alegres por terem emprestado um serviço parecia ter feito a coisa mais natural do mundo parecia ter trabalhado para sua própria casa essa é a nossa história de hoje, a palavra do homem então, é os vicentinos que ajudou na recuperação da casa da viúva, Dona Mariana palavra de Deus irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia em meio às múltiplas tubulações que as puseram à prova a sua copiosa alegria e a sua pobreza extrema transbordaram em tesouro de liberdade Deus dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos seus meios com toda a espontaneidade e com viva insistência nos programas a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos ultrapassando mesmo a nossa esperança deram-se primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus quando existe boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos pouco importa o que não temos o que para nós soubeja, vão suprir a falta deles essa passagem está no 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5 e também o versículo 12 e o 14 essa é a nossa história de hoje você que nos acompanha pelo canal do Youtube não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações e a todos que acompanham pela Rádio Web tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti